Toma só na cara, esse daqui ganhou, esse daqui ganhou, acho que dói tropinha Bom galerinha, você que está pensando em sair do Android e ir para o iPhone Mano, fica nesse vídeo até o final que eu vou passar umas configurações aqui Muito boa para quem é iniciante, para quem nunca usou um iPhone Presta bem atenção nesse vídeo, beleza? Vocês vão vir aqui na aba de configuração do iPhone, beleza? Faça isso antes de você jogar o seu Free Fire, beleza? Se liga só, vocês vão vir aqui em acessibilidade, está vendo aqui? Acessibilidade, vocês vão clicar aqui, é bem rapidinho, já já a gente vai para o jogo Para botar o iPhone tudo no máximo aí no Free Fire Para ver o desempenho dele, você vai travar, tudo mais, beleza? Olha só, vocês vão vir aqui, se liga só Aqui em toque, está vendo aqui? Toque, vocês vão vir aqui em toque, assistive touch aqui em cima, beleza? Aí aqui embaixo, vocês vão ver aqui, que vai ter aqui a sensibilidade do rastreamento No seu, vai vir aqui, ou vai vir no zero, tá ligado? O meu veio aqui, no 8 Plus Aí vocês vão botar tudo no máximo aqui, está vendo aqui? Aqui é uma tartaruga e aqui eu acho que é uma lebre, né? Aí vocês chegam mais para perto aqui da lebre Que vai ficar bem mais rápido para a sensibilidade na tela, tá ligado? A sensibilidade na tela vai ficar bem mais rápido Aí vocês voltam aqui, ó, trapinho, ó Aí vocês vão vir aqui, ó, em movimento, beleza? Aqui em movimento Essa opção aqui vai vir desativada aqui, ó Reduzir movimento, está vendo aqui? Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão ativar essa opção aqui de reduzir movimento Faça isso que vai ficar bem melhor para você jogar, beleza? Vai gastar menos bateria E é isso, ó Vem aqui agora, volta aqui, beleza? E vem aqui em controle do cursor, beleza? Aqui, ó Estou passando as configurações aqui bem rapidinho, beleza, rapaziada? Ó Esses dois aqui vai vir no mínimo aqui Esses dois vai vir aqui no mínimo Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão aumentar eles também tudinho, ó Aqui, ó Velocidade da rolaje bota no máximo E tamanho do cursor bota no máximo também, beleza, rapaziada? Mano Aqui era só isso, beleza? Agora a gente vai entrar no Free Fire, beleza? Vamos entrar aqui no Free Fire agora Que tem uma outra opção que muita gente não conhece Muita, mas muita mesmo Pensa em muita gente que não conhece essa opção Eu vou amostrar a vocês agora, beleza, mano? Calma aí Pronto Espero o Free Fire só entrar aqui no jogo Que eu vou estar mostrando a vocês Enquanto isso, já deixa o seu likezão Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho, beleza? Para não perder os próximos vídeos, galera E é isso, mano Bora pra cima Deixa eu conectar aqui o meu Wi-Fi, ó O Wi-Fi tá na outra pronta Agora vai, beleza? Deixa o seu likezão aí Se inscreve no nosso canal Se você não for inscrito ainda Beleza, rapaziada? E é isso Bora pra cima, mano Bom, galera Já estamos aqui no Free Fire, beleza? Olha só É o seguinte, ó Eu vou aumentar aqui o volume Olha só Perceba que tá tudo no máximo, ó Tá tudo no máximo aqui O volume do jogo tá tudo no máximo, beleza? Tudo, tudo mesmo Cara, isso daqui é vídeo para quem nunca teve um iPhone, beleza? E até para quem já tem Talvez não conheça essa opção Presta atenção aí, beleza? Ó Tá vendo aqui que tá tudo no máximo aqui E por que o meu jogo não tá saindo som, mano? Olha só Não tá saindo som, ó Nem com música Aí vocês vão pensar Ah, meu iPhone veio ruim Foi o que eu pensei quando eu tive o meu primeiro iPhone Tava tudo no máximo aqui, ó Cara, é desesperador, mano Quando você bota tudo no máximo aqui Você bota tudo no máximo aqui também, ó No volume do celular E não sai som do jogo Aí vocês não perceberam essa opção aqui, beleza? Olha só Ó, 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 ó Tá vendo aqui? Essa paradinha aqui Ela tá pra baixo, mano Vocês vão levantar Olha só a diferença, ó Ó Ó Voltou o jogo Se liga, mano Ó Cara, comenta aqui se você já sabia dessa opção Comenta aqui se você não sabia ainda, beleza? Olha só, mano É surreal, cara Por causa de um botão A gente fica desesperado, mano Eu sei que é verdade, mano Aconteceu comigo Aconteceu comigo Eu fiquei desesperado Eu não conhecia esse botãozinho aqui, ó Eu fiquei maluco Muito maluco mesmo Fiquei Meu Deus, será que meu iPhone veio com defeito? Meu primeiro iPhone da minha vida E veio com defeito Tá de brincadeira Tá bom, rapaziada Pronto Já resolvi aí O problema de muita gente, beleza? Agora vamos aqui, ó Botar tudo no máximo aqui, ó No ultra com tudo no máximo, beleza? Aqui, ó Vamos botar aqui no ultra com tudo no máximo Ah, galera Mano, tem muita gente comentando aí Sombrio Meu iPhone tá travando muito Meu 8 Plus Cara Eu vou explicar pra vocês O porquê Que o iPhone 8 Plus de vocês está travando, beleza? Vocês vão vir aqui, ó Aqui na Configurações aqui Do celular, beleza? Ó Aqui é onde a gente veio naquela hora Só que na opção de bateria, beleza? Aqui em bateria É o que eu sempre falo Fiquem atentos a essa opção aqui, ó Saúde Saúde da bateria e carregamento Vocês vão apertar aqui, beleza? Tá vendo aqui? Que a minha saúde está em 100% Cara, se a tua saúde estiver em 100% O seu iPhone 8 Plus não vai travar Não vai dar lag, beleza? Vai demorar um pouco mais a esquentar, beleza? E ainda mais se a bateria for original, cara Não compra 8 Plus e nenhum iPhone Com menos de 85% da saúde, cara Cara, de 85% pra cima Dependendo do preço Vale a pena sim você comprar, beleza? De 85% pra baixo Aí já vai dar opinião de vocês, beleza? Vai travar bastante, cara Quanto menos tiver a saúde do 8 Plus Mais ele vai travar, beleza? É um aparelho antigo Quanto menos a saúde dele aqui tiver Vai travar Como é que você sabe disso, hombre? Mano, muita gente comentou Sombrio Troquei a saúde da bateria Botei uma bateria original O jogo melhorou muito Ficou sem travar, beleza? Enquanto a saúde do pessoal que comprou Estava abaixo de 85% Estava travando muito Aí eles comentaram aqui Aqui no meu canal, né? Falou que melhorou Porque eles trocaram a bateria Tiveram que trocar E pediram pra me ensinar A muita gente Tem muita gente que não sabe O porquê que Que o 8 Plus está travando Que o iPhone está travando É por conta disso, mano Se a saúde estiver muito baixa O celular vai esquentar mais Vai descarregar mais rápido E com isso Ele vai Travar também Vai dar aqueles lagzinhos Chatos, beleza? Bem, galerinha Já botamos aqui tudo no máximo Como vocês estão vendo aqui Tá tudo no máximo Tudo que vocês têm direito Agora, mano Olha só Nós vamos começar aqui, cara Nós vamos começar Um CS ranqueado Beleza, mano? Nós vamos começar Um CS ranqueado Por que CS? Porque CS é muita trocação Toda hora Ou seja Vai exigir muito Do iPhone Beleza? Na ranqueada Às vezes A gente demora Encontrar alguém Tá ligado? Então Nós vamos botar CS aqui Porque CS É trocação Do começo ao fim Beleza? Pra testar O 8 Plus Eu recomendo vocês Botarem CS Tá ligado? CS É onde cria Que aí, mano Vai ter trocação Do início ao fim Cara Eu erro um pouco Ruja aqui no 8 Plus Como vocês sabem, né? Mas vou tentar Dar o meu melhor aqui Beleza? Deixa o seu likezão aí Se inscreve no nosso canal E ativa o sininho Beleza? Ó iPhone 8 Plus Tudo no máximo Beleza? Tudo, tudo mesmo Galera Tá tudo no talo aí Como vocês puderam ver Com tudo que vocês têm direito Vai, bota aí Bota a cabecinha aí Lá aí Bota Ah, não pegou, mano Ó Tem um carinha lá embaixo Lá Cara Cara Eu recomendo vocês Fazer essas configurações aí Que eu ensinei vocês Beleza? Vai ajudar demais, cara Toma Ah, não, mano O cara chegou aqui Nas minhas costas, tropinha De Double USP, mano Rapaziada Esse vídeo aqui Não vai ter muito corte Beleza? Vai ser a partida Do começo ao fim Beleza? Olha só Ah, está em 70% Beleza? O CS começou agora Está em 70% Vamos ver quanto de bateria Live, tá ligado? Muita gente com saudade Eu vou tentar fazer live Pelo menos 3 vezes por semana Beleza? 3 vezes por semana Ah, e para quem não sabe Sábado Sábado vai ter sorteio De 2 passes de elite Beleza, galera? Quer ganhar passas de elite De graça Vem na live de sábado Às meio-dia Beleza? Meio-dia, tropa Meio-dia Não esquece esse horário, mano Meio-dia vai ter live No sábado Só bora Cadê o cara? Ah, bota a cabecinha Ah, não, mano Meu Deus, cara O cara já está de MP5, tropa Mano Eu pinei muito com essa G36 aqui, mano Mas acredito que nós vamos virar Esse jogo ainda Bora Bora para cima É a primeira do dia Beleza, mano? Acabei de acordar Primeira do dia Bora para cima, mano Eu vou pegar uma arma de rush E vou levar os 4 Confia Meu Deus Esse daqui está sem sense também Ave Maria, doido Esse daqui está meio sem sense Bora para cima Vou pegar uma arma de rush Aqui agora, né? Para nós fazer a boa, tropinha Que não tem condição não De ficar morrendo Com esse botecão, não Bora, meu time Bora A desses caras aqui Eu duvido que é a primeira do dia Os caras dormem jogando Free Fire Acordam jogando Free Fire Bora, 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 bora Tropinha, comenta aqui, mano Se essas configurações ajudou vocês Beleza, mano? Eu sei que vai ajudar, tá ligado? Porque eu já uso o iPhone Há mais de um ano já Que eu uso o iPhone Já vou para dois anos já usando o iPhone Ou mais Eu fui descobrindo com o tempo Aquelas configurações ali Não Toma só na cara Esse daqui ganhou Esse daqui ganhou Acho que dói, tropinha Já finaliza ele Mano Esse daqui tomou muito Muito Aquele dali tomou muito capa Falei que nós ia Que nós ia ganhar esse round aqui Boa, time É isso Bora ganhar Bora que bora Bora que bora Bora que bora Dale que dale Bora ganhar, tropa Rapaziada, comenta aqui Se vocês preferem que eu teste iPhone 8 Plus No CS Ou seu teste em ranqueada Mano Eu acredito que no CS Ele Consuma É Consuma mais, tá ligado? Dele Da Do desempenho Porque CS, olha só Você já sai da base Buscando trocação Na ranqueada não Na ranqueada Às vezes demora Encontrar um cara, tá ligado? Ó, tropa Eu não sei se vocês perceberam, mano Mas O brilho Tá demorando a baixar, mano Toma na cara Boa, boa Finaliza Boa, boa Mano Eu dei na cara, mano Dei 182 O meu time deu um tirinho só E mataram Mas tá bom O importante é que matou o desgraçado Só bora, mano Vou meter o ruchadão por aqui, né? Vai ganhar só peito Fica aí, Luciano Fica Cadê os caras? Mano Nós temos que ganhar esse round Tropa Toma só na cara Cadê o cara? Mano Esse daqui vai tomar só na cara Tropa Toma na cara Boa, time É isso Quebraram É, Tropa Já empatamos já 2x2 Deixa o like Deixa o likezão aí Rapaziada Tamo rumo 19 mil inscritos Beleza? Tamo bem pertinho Bem, não tamo bem pertinho Mas tamo perto Beleza? Então deixa o seu likezão aí Se inscreve no nosso canal Pra tá ajudando nós Beleza, mano? Bora pra cima Eu quero tentar bater 20 mil inscritos esse ano Já quero agradecer vocês aí pelos 18k Que a gente pegou Tem 13 dias, eu acho Já tamo com quase 13 É 18k e 300, se eu não me engano Pegamos 18k Tem 13 dias Já tamo com quase 18k e 300 Mano, vocês são os melhores Tropinha Muito obrigado mesmo Tropa Bora pra cima Tentar fazer a boa aqui agora Marcada aqui Que na certa vai vir cara por aqui Ou talvez não, né? Bora que bora Bora que bora Tem cara aqui? Não, não tem não Tropa Até agora o brilho não caiu Beleza? Ou seja Ele não esquentou o suficiente Até agora Acredito que já já Ele vai esquentar Vai, bota a cabecinha aí Lá ele Tem dois caras lá em cima, mano Bora roxar nele Bora roxar Tá aí na frente Tá aí na frente Boa time Bora subir, bora subir Meu Deus Mata eles, tropa Boa, boa, boa Muito cara, mano Caraca Eu caí no meio dos caras Lá ele, mano Tropa Não tá travando Absolutamente nada Beleza, mano Nada, nada, nada Já já a gente vai ver Quanto por cento que descarregou ele Beleza, mano Cara, esse teste de hoje, mano Esse vídeo de hoje Foi muito bom, cara Sinceramente, cara Deixa o like, tropinha Deixa o like Hypa o vídeo, beleza Tem aí a opção de Hypar o vídeo, beleza Eu mostrei as configurações secretas aí Que eu uso pra vocês Mostrei as configurações Vou mostrar a Sense já já também pra vocês aí, mano Então Me ajuda aí, tropinha Me ajuda aí com o like de vocês 150 Tem um cara lá que também tá de AWM também Eu tenho que tomar cuidado Pô, parceiro Aí você deu mole Vai, bota a cara aí, bota Só tem você Vai, bota a cara, bota Por favor, amigo Bota a cara 150 Ah, não O cara me deu na cara, tropinha Foi na cara ou foi no peito? Eu acho que foi na cara, mano Meu amigo, cara Eu tava meio sem Sem o pixel dele, tá ligado? Tava tentando pegar o pixel dele, mas Não tava conseguindo pegar A posição direito Mas eu confio no meu time Acredito que eles vão ganhar Boa, já deitaram o primeiro Acredito que eles ganham Não, não Aí você vai morrer pro lugar, linda Vai lá, confio, mano Esse parceirinho aqui Ele vai botar só na cara Boa, tropinha Ganhamos É isso Amassaram, rapaziada Mano, esses caras aqui mereceram o like Vou deixar o like pra eles Cara, como vocês viram A Sense do 8 Plus é muito boa Dei bastante capa ali No começo não Mas depois que eu Meio que eu acordei, né Digamos assim Que eu acordei agora Vou deixar o like pra todo mundo aqui Bom, rapaziada É o seguinte, mano Todo mundo sabe que quando o iPhone 8 Plus Qualquer iPhone, mano Ele esquenta muito Ele cai o brilho É do nada É de repente Ah, sombrio Seu brilho automático está ativado Não, esquece isso, tropa Esquece isso Não tem nada a ver com brilho automático ativado, não Ele não tá ativado, beleza? O brilho automático Não tá ativado E cai, mesmo assim, o brilho, beleza? Vai cair do mesmo jeito É normal nos iPhones Quando ele esquenta Ele perder o brilho Pra não travar, beleza? Pra não perder o desempenho Ó, a sensibilidade É essa daqui, ó Que eu estou utilizando Não é uma sensibilidade alta, beleza? Mas Por que que tá aqui em 90? Porque Eu ativei tudo no máximo Lá nas configurações no começo, lembra? Aí por isso que eu abaixei um pouco aqui A Sense do jogo, ó Geral, 90 Ponto vermelho 75 Mira 2x 183 Mira 4x 86 Mira AWM 187 E olhadinha 84 Essa daqui foi a Sense Pra vocês aí, beleza? Agora vamos ver Quanto por cento que descarregou, beleza? O brilho não caiu Deu pra jogar com tudo no máximo aí, ó Aqui, ó Deu pra jogar com tudo no máximo aí Uma partidinha completa Viramos o jogo ainda, beleza? Ou seja Acredito que foi uns 14 minutos de De CS Por aí, tá ligado? Viramos o jogo, ó Tudo no Ultra Não travou Não deu lag, beleza? Essa bateria aqui é original E tá em 100%, beleza? Se a sua estiver em 70% Pode ser que o seu trave, beleza? Aqui, ó Agora vamos fazer os cálculos, ó Quando a gente começou a partida Estava em 70% Agora está em 56%, ó Perdeu 14% Numa partidinha completa de CS Jogando no Ultra Com tudo no máximo Com tudo que você tem direito Perdeu 14% Aí vai de cada um Foi muito? Foi pouco? Na minha opinião Perdeu bastante Porém, mano Jogamos com tudo no máximo Não travou nada Foi uma partidinha perfeita Não travou Tava gostosinho Gostosinho, Sombrio Tava gostosinho de jogar Mas vocês não tem noção Como é muito bom jogar no 8 Plus É gostosinho de jogar Recomendo vocês comprarem Pelo Marketplace, beleza? Marketplace lá Vocês vão encontrar pessoas Da cidade de vocês Que estejam vendendo aí, beleza? Vão encontrar com essas pessoas E vão ver se o celular é bom Se tá em perfeito estado, beleza? Esse foi o videozão aí Espero que vocês tenham gostado Não travou nada O brilho não caiu ainda Porque não esquentou o suficiente, beleza? Foi muito bom Muito bom mesmo Não tenho o que falar do 8 Plus Dá pra você jogar o seu Free Fire de boa Não vai travar, não Não vai dar lag Desde que a bateria esteja em 85% pra cima A saúde, beleza? E é isso Espero que vocês tenham gostado Hoje, 7 horas da noite, tem live Espero vocês lá E até o próximo vídeo Fui! Tchau!